A paróquia São Paulo Apóstolo apresenta Caminhando com Maria ao Encontro de Jesus Com o Padre Agnaldo Atenção você que está precisando cuidar da saúde dos seus olhos A paróquia São Paulo Apóstolo oferece a toda a população Consulta com o médico oftalmologista E por um preço bem acessível Atendimento toda terça e sexta-feira E para agendar é só ligar 3628-2202 Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo Para sempre seja louvado Quem tem Jesus e Maria tem alegria Amados, que maravilha Olha, nós estamos dentro da quaresma de São Miguel Eu não vou fazer a quaresma de São Miguel aqui com vocês pelo programa Porque o nosso horário aqui é muito curto, não dá Não é? Mas faça Coloca aí no seu telefone, quaresma de São Miguel Padre, eu perdi o primeiro dia Começa hoje, tá bom? Começa hoje Dá tempo ainda, tá bom? Força e coragem aí Amados, que maravilha que foi o retorno Das missas presenciais na paróquia São Paulo Apóstolo Todo um protocolo de segurança Rigorosíssimo Todo mundo de máscara na entrada Aferição de temperatura ali na entrada Um tapete enorme para as pessoas poderem passar o pé com água sanitária Álcool gel nas mãos Depois chegando lá dentro Um distanciamento de dois metros Dois metros Na hora de receber a comunhão Ministro de máscara A pessoa tem que receber de máscara Antes da comunhão um pouquinho Mais álcool gel na mão das pessoas Gente do céu Um protocolo comum Rigoroso Mas para cuidar de você Para cuidar da sua família, né? E eu vi algumas pessoas escrevendo no Facebook No Instagram Padre, parabéns, viu? Eu fui na igreja E por incrível que pareça Padre, eu me senti seguro Estava um pouco preocupado Mas devido todo aquele protocolo de segurança Eu me senti seguro E como o senhor falou, padre Se preocupe única e exclusivamente em rezar e adorar a Deus E o protocolo foi tão rígido, padre Que de verdade, depois que passou todo o protocolo Que eu sentei no meu lugarzinho ali Eu me senti seguro Para participar da Santa Missa E é isso que nós queremos, tá bom? Que você vá e se sinta seguro A minha equipe está ali para cuidar Sem falar que depois de uma missa para outra Todas as cadeiras são higienizadas Todas as cadeiras Não é? Gente, é um protocolo de segurança Para você ir levar a sua família e rezar Simplesmente se preocupar em adorar a Deus, tá bom? Sábado que vem, às 5 horas da tarde 7 horas da noite Domingo que vem, 8 horas da manhã 10 horas da manhã 5 horas da tarde 7 horas da noite Vários horários também para poder esvaziar Para não ter perigo de criar aglomerações Meu, muito obrigado a todos que foram E entender o protocolo E o meu, muito obrigado também a minha equipe Que trabalhou demais, né? Para que tudo acontecesse tranquilamente Tremendo Maravilhoso Vamos rezar São Miguel Arcanjo Quem como Deus? Nada e ninguém é como Deus São Rafael Arcanjo Medicina de Deus Cura de Deus E São Gabriel Arcanjo Força de Deus Mensageiro de Deus Arcanjo de Deus Nos protege Nos dá força na nossa caminhada Para adorar E para estar na presença do nosso Senhor Jesus Cristo Amém Aleluia Glórias a Deus Rogério Sexta-feira nós vamos ter uma live De um testemunho De um padre Que fez um transplante de coração Um padre que chegou a perder a fé A duvidar das coisas de Deus E vai ser tremendo esse testemunho, Rogério Como que é? Já fala das pessoas aí, Rogério Nossa Senhora Os patrocínios, hein, Rogério Que tem nos ajudado demais E vai ter um drive-thru, Rogério Com caldos Como é que é esse negócio aí, Rogério? O que é isso aí? É caldo Vaca tolada Frango Calabresa Torresmo Pãozinho É um combo É isso, Rogério Me fala, Rogério Pelo amor de Deus Desse drive-thru Sexta-feira agora É, padre Aguinaldo Sexta-feira tem a live Do padre Edalto Miguel Dando o seu testemunho Cantando Vai ser uma live Com oração Música Testemunho dele Vai ser tremendo, tremendo E durante essa live Nós vamos ter um drive-thru De caldos Na casa de Maria É, olha Só de falar Da água na boca Nesse combo De caldos Tem Vaca tolada Caldo de frango Caldo de calabresa Cuscuz paulista Vem acompanhando aí Um pãozinho Um torresmo Tudo isso Por apenas Trinta reais Para você retirar Lá na casa de Maria Sexta-feira Dia 21 de agosto Né Na live Durante a live Ali do padre Edalto Miguel Começa ali Essa Esse drive-thru Umas 18 horas E vai até Umas 10 horas Da noite Caso você Queira receber Na sua casa Vai ter também O delivery E aí você paga 35 reais Para receber Esse combo Na sua casa Você pode comprar Na secretaria Da paróquia São Paulo Apóstolo Antecipadamente Tá bom E eu quero aproveitar Também mais uma vez Agradecer aí Todas as empresas Que estão apoiando A realização Da live Do padre Edalto Miguel Lembrando sempre Que quem apoia Evangelização Tem méritos De evangelizador Que maravilha Que maravilha Você não pode Ficar de fora Tá E também leva Na sua casa Né Leva na sua casa Também Você comprando Lá no drive-thru Na casa de Maria Não é Das 18 horas Como o Rogério Já disse aí Vá até as 22 Mais ou menos Trinta reais Para levar na sua casa O combo completo Trinta e cinco reais Maravilha Sexta-feira Padre Edalto Miguel Não é Pelo Youtube E Facebook Eita O Rogério já disse tudo Só estou repetindo O que ele já disse O Senhor Jesus Que é o caminho O Senhor Jesus Que é a verdade O Senhor Jesus Que a vida Derrama a tua bênção O Senhor Sobre esta água Para que dela beber Receba a cura E a libertação De todos os males Pai, Filho e Espírito Santo Amém E a libertação E a libertação Não é E a libertação Em Sexta-feira